Princípio 11. Pensamento preciso. O 11 graus princípio do doutor e o pensamento preciso, o ajudará a entrar nos segredos mais profundos de o seu direito de ser rico. Ele analisa o mistério de todos os mistérios, bem como a força da mente humana. Qualquer um que pretenda alcançar alguma forma de sucesso duradouro precisa aprender a arte de pensar com precisão. Essa pessoa deve entender os fundamentos do pensamento, inclusive o raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo e lógica. Deve aprender a distinguir entre fatos importantes e sem importância, separar fato de ficção e discernir emoções de opiniões. Em última análise, deve pensar por si mesma, e você também deve. Não permita que ninguém, conhecido, amigo, parente, profissional da mídia ou autoridade traça o pense por você. Lembre-se de que tudo começa com uma ideia, um pensamento. E se o pensamento é baseado em lógica ou raciocínio defeituoso, o trabalho que evolui desse pensamento também será falho. Não é fácil se tornar um pensador preciso, mas é absolutamente essencial que você consiga. Pensamento preciso é algo de que todo mundo fala, mas quase ninguém faz. E é maravilhoso poder pensar com precisão, analisar fatos e tomar decisões baseadas em pensamento preciso, não em sentimentos emocionais. A maior parte das opiniões e decisões que você e eu, e todo mundo, na verdade, produzimos se baseia em coisas que desejamos ou coisas que sentimos, não necessariamente em fatos. Quando existe um embate entre as coisas que você sente vontade de fazer e as coisas que sua cabeça diz que você tem que fazer, quem vence? Qual é o problema com a cabeça? Por que acha que ela não tem chances muito melhores? Por que não é mais consultada? Alguém já disse que muita gente não pensa, só pensa que pensa. E acho que isso resume tudo. Há certas regras simples que você pode aplicar à questão do pensamento preciso. E esta lição cobre cada uma delas. Elas o ajudarão a evitar os erros comuns do pensamento impreciso, como julgamentos instantâneos e ser manipulado pelas emoções. A verdade é que suas emoções não são confiáveis. A emoção do amor, por exemplo, é a maior de todas as emoções, mas também pode ser a mais perigosa. Surgem mais problemas nos relacionamentos humanos a partir da incompreensão da emoção do amor do que de todas as outras fontes de dificuldades juntas. Três formas básicas de pensamento. Vamos começar pelo começo do pensamento preciso e ver exatamente o que é isso. Em primeiro lugar, há dois tipos de pensamento, baseados em três fundamentos principais. Como segue? 1. Raciocínio indutivo, baseado na presunção de hipóteses ou fatos desconhecidos. 2. Raciocínio dedutivo, baseado em fatos conhecidos ou no que se acredita serem fatos conhecidos. 3. Lógica, que orienta a partir de experiências passadas semelhantes às que estão em consideração. Desses três tipos de pensamento, qual você acha que mais colocamos em funcionamento? Raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo ou lógica? Raciocínio indutivo. Raciocínio indutivo se baseia na presunção de hipóteses ou fatos desconhecidos. Você pode não conhecer os fatos, mas presume que existem. Na verdade, você os cria e baseia seu julgamento no que criou. Quando faz isso, você precisa torcer e estar preparado para mudar sua decisão. Seu raciocínio pode não se mostrar preciso, porque você o está baseando em fatos presumidos. Raciocínio dedutivo. Raciocínio dedutivo se baseia em fatos conhecidos ou no que se acredita serem fatos conhecidos. Você tem todos os fatos e pode deduzir a partir deles certas coisas que deve fazer em benefício próprio ou para realizar seus desejos. Esse deveria ser o tipo de raciocínio ou pensamento que a maioria das pessoas usa. Mas elas não fazem um bom trabalho com isso. Dois passos em pensamento preciso. Passo 1. Separe fato de ficção ou boato. Há dois passos principais no pensamento preciso. O primeiro é separar fatos de ficção ou boatos. Antes de começar a pensar, você precisa descobrir se está lidando com fatos, ficção, evidências reais ou boatos. Se está lidando com ficção ou boato, você precisa ser especialmente cuidadoso para manter a mente aberta e não chegar a uma decisão final até ter examinado todos os fatos cuidadosamente. Passo 2. Separe fatos importantes de fatos sem importância. O segundo passo é separar fatos em duas categorias. Importantes e sem importância. O que é um fato importante? Você pode se surpreender com a notícia de que a maioria dos fatos, não boatos ou hipóteses traço, a grande maioria dos fatos com que lidamos todos os dias, é relativamente desprovida de importância. Quando entender o que é um fato importante, você vai saber por quê. Fatos importantes. Podemos dizer que um fato importante é qualquer fato que possa ser usado em proveito próprio na busca da realização de um objetivo principal, ou de qualquer desejo subordinado que leve à realização de um objetivo principal. Isso é um fato importante. Eu seria relapso se não dissesse que a maioria das pessoas passa mais tempo cuidando de fatos irrelevantes que não tem nada a ver com seu progresso do que se dedicando a fatos que as beneficiariam. Pessoas curiosas, pessoas que se metem nos assuntos alheios, fofoqueiros e todo esse tipo de gente dedicam tempo demais a pensar e falar sobre a vida dos outros. Lidam com conversas baratas e fatos baratos, em outras palavras, com fatos sem importância. Se você duvida disso, faça um inventário dos fatos com que lida durante um dia inteiro, e no fim do dia veja com quantos fatos realmente importantes lidou. É melhor fazer isso em um domingo ou em um dia de folga, quando estiver longe do emprego ou de sua ocupação, porque é assim que uma mente ociosa normalmente se ocupa de fatos sem importância. Pensamento preciso sobre opiniões. Opiniões são, normalmente, destituídas de valor, porque se baseiam em viés, preconceito, intolerância, suposição ou boato. É surpreendente verificar quanta gente tem tantas opiniões sobre tantas coisas. Elas não têm base nenhuma para formar essas opiniões, exceto como se sentem. O que alguém disse? O que leram no jornal ou influência sobre a qual estão? Boa parte de suas opiniões deriva de influências sobre as quais não temos nenhum controle. Pensamento preciso sobre conselho. Conselho gratuito, oferecido por amigos e conhecidos, normalmente não merece consideração. Por quê? Porque conselho gratuito raramente se baseia em fatos, e há muita conversa vazia associada a ele. Conselho oferecido gratuitamente por amigos e conhecidos normalmente não merece consideração. Que tipo de conselho é o mais desejável quando se precisa de conselhos? Como consegui-lo? O melhor tipo de conselho vem de alguém que é especialista, ou que se sabe ser especialista no assunto em questão. Pague por esse serviço. Não peça conselho de graça. Tenho uma história para contar sobre conselhos gratuitos. Isso aconteceu com um aluno meu na Califórnia. Na verdade, ele era meu amigo, antes de ser meu aluno. Durante três anos, costumava ir à minha casa toda semana e passava três ou quatro horas comigo. Normalmente, eu cobrava os dólar cinquenta por hora, mas não cobrava dele, porque era um amigo e conhecido. Ele me procurava para ter três ou quatro horas de aconselhamento gratuito. E eu dava esse aconselhamento sempre que ele ia me visitar. Mas eu sabia que ele não ouviu uma palavra do que eu dizia. Nenhuma palavra. Isso se estendeu por três anos. Finalmente, ele chegou em uma tarde e eu disse, olha aqui, Elmer, tenho lhe dado aconselhamento gratuito por três anos e você não ouviu porcaria nenhuma, mas não foi porcaria a palavra que usei. Não ouviu porcaria nenhuma do que tenho dito. Você nunca vai tirar nada de valioso dos conselhos que dou enquanto não começar a pagar por eles. Vamos começar um curso imediatamente. Pode se matricular como todo mundo. E então vai começar a aproveitar alguma coisa. Ele pegou o talão de cheques, pagou a matrícula no curso e assistiu as aulas até o fim. Quero contar que esse homem começou a prosperar nos negócios daquele momento em diante. Nunca vi alguém crescer e se desenvolver tão depressa. Depois de ter pago um valor considerável pelos conselhos, ele passou a ouvi-los e colocá-los em prática. É da natureza humana que estou falando. O que estou contando é um fato. Conselho gratuito vale o que custa. Tudo neste mundo vale mais ou menos o que custa. Amor e amizade. O que vale em amor e amizade? Tem preço. Tente conseguir amor e amizade sem pagar o preço e veja até onde consegue ir. Essas são duas coisas que você só recebe quando dá. Só se tem o verdadeiro maquicoe quando se dá o verdadeiro maquicoe. É só assim que se consegue. Se você tentar obter amizade e amor sem dar nada em troca, logo sua fonte vai secar. Pense por si mesmo. Pensadores precisos não permitem que ninguém pense por eles. Quantas pessoas permitem que circunstâncias, influências, rádio, televisão, jornais, outras pessoas e familiares pensem por elas? Que porcentagem de pessoas você acha que permite esse tipo de coisa? Ouvi alguns de meus alunos falarem em 97%, 99% e até 100%. Não é tanto assim, mas posso dizer que é quase isso. Muitas pessoas deixam outras pessoas pensarem por elas. Se tem um bem do qual me orgulho, vocês conseguem adivinhar qual é? Não tem nada a ver com dinheiro. Contas em bancos, ações, investimentos ou coisas desse tipo. É algo ainda mais valioso que tudo isso. Vou dizer o que é. Aprendi a ouvir todas as evidências e colher todos os fatos possíveis de todas as fontes disponíveis. Antes de juntar todas as informações do meu jeito e ter a última palavra sobre o que penso, Isso não significa que sou um sabetudo, um cético, ou que não busco aconselhamento. É claro que busco, mas, quando recebo esse aconselhamento, determino quanto dele vou aceitar e quanto vou rejeitar. Quando tomo uma decisão, ninguém pode dizer que não é uma decisão de Napoleão e eu. Mesmo que seja uma decisão baseada em um engano ou erro. Ela ainda é minha. Eu a tomei. E ninguém me influenciou. Isso não quer dizer que sou durão ou que meus amigos não exercem nenhuma influência sobre mim. Certamente exercem. Mas eu determino quanta influência eles têm sobre mim e que reação eu tenho a essa influência. Nunca deixaria um amigo me influenciar a ponto de me fazer prejudicar outra pessoa. Só porque esse amigo queria que fosse assim. Muita gente já tentou. E eu nunca permiti. Pense por conta própria. Acho que os anjos cantam no céu quando descobrem um homem ou uma mulher que pensam por conta própria e não permitem que a familiares, amigos, inimigos ou qualquer outra pessoa os desestimulem a pensar com precisão. Enfatizo esse ponto porque a maioria das pessoas nunca se apropria de sua mente. Pensar é o bem mais valioso que todo mundo tem. É a única coisa que o criador lhe deu sobre a qual você tem completo controle. Também pode ser a única coisa que as pessoas geralmente não descobrem e usam. Se deixando jogar de um lado para o outro pelas pessoas como uma bola de futebol. Você não. É claro. Não sei porque nosso sistema educacional, ou alguma área do nosso sistema de ensino ou escrita, nunca informou as pessoas sobre o bem do pensamento. O maior bem do mundo. Um bem suficiente para todas as suas necessidades. É o privilégio de usar a própria mente, pensar os próprios pensamentos e direcionar esses pensamentos para qualquer objetivo que você escolher. Mas você não faz isso. Tudo o que esta filosofia toca, independente da maneira como as conheceram, faz as pessoas desabrocharem como nunca desabrocharam antes. Faz uma grande diferença quando descobrem que tem uma mente, que podem usar essa mente e que podem fazê-la realizar tudo o que quiserem. Não vou dizer que todo mundo sai correndo e se apodera imediatamente da própria mente. Na verdade, as pessoas preferem ir com calma e entrar devagar. Mas com o tempo, os assuntos de sua vida começam a mudar. E a razão para essa mudança é que as pessoas descobrem esse grande poder mental e começam a usá-lo. Preste atenção à fonte. Não é seguro formar opiniões com base apenas nas matérias dos jornais. Na verdade, vi no jornal é um comentário introdutório que geralmente rotula o locutor como pensador que faz julgamentos instantâneos. Vi nos jornais ouvi dizer ou dizem. Quantas vezes você já ouviu essas expressões? Quando escuto alguém começar o discurso desse jeito, dizem isso e aquilo. Coloco mentalmente os fones de ouvido e não escuto mais nada. Porque sei que não vale a pena ouvir. Quando alguém começar a lhe dar informação e identificar a fonte dizendo vi nos jornais. Ou ouvi dizer. Não dê a menor atenção ao que for dito. Não que o que vão dizer possa não ser preciso. Mas sei que a fonte é falha e, portanto, é possível que a declaração também seja. Proteja-se contra a fofoca. Fofoqueiros e maledicentes não são fontes confiáveis para se obter fatos sobre nenhum assunto. Não são confiáveis e são tendenciosos. Você sabe que, quando houve alguém falando de forma pejorativa sobre outra pessoa, independentemente de você conhecer ou não a pessoa, ou as pessoas. O simples fato de alguém falar de forma pejorativa sobre o sujeito já o coloca na defensiva e deixa em suas mãos a responsabilidade de estudar e analisar com atenção tudo o que é dito. Porque você sabe que está ouvindo alguém tendencioso. Sabe disso. O cérebro humano é uma coisa maravilhosa. Acho fascinante como o Criador foi inteligente ao criar o ser humano, fornecendo a nós todo o equipamento, todo o maquinário e o mecanismo para diferenciar falsidade e verdade. Há sempre alguma coisa presente na falsidade que alerta o ouvinte. É algo que você pode identificar e sentir. A mesma coisa acontece quando alguém diz a verdade. Pela mesma lógica. O que acontece quando você ouve alguém ser elogiado demais por um amigo dedicado ou amoroso? É um elogio, e é menos perigoso acreditar nele. Mas se você quer fatos precisos, estude os comentários de natureza elogiosa com a mesma atenção com que analisa os outros. E se eu mandar alguém para você contratar, enviar com essa pessoa uma longa carta de recomendação, ou telefonar para você e enaltecer todas as qualidades dessa pessoa maravilhosa? Se você for um pensador preciso, vai saber que estou exagerando. Que é melhor tomar cuidado com o quanto aceita e é melhor fazer uma investigação por fora. Certo? Não estou tentando incentivar seu ceticismo. Não quero que se tornem desconfiados. Só quero chamar a atenção de todos para a necessidade de usar esse cérebro que Deus nos deu para pensar com precisão e analisar os fatos. Mesmo que não encontre exatamente o que estava procurando, muitas pessoas se enganam. E não há enganação pior que aquela praticada contra si mesmo. Há um velho provérbio chinês que diz. Um homem me engana uma vez. A vergonha é dele. Se me engana duas vezes. A vergonha é minha. As pessoas parecem que nunca consideram a possibilidade de pensar com precisão ou fazer uma investigação. Vocês acham que banqueiros, por exemplo, são tão astutos que um vigarista não pode enganá-los. Um dos maiores vigaristas do mundo foi Barney Birch. Não sei o que aconteceu com ele, mas sei que agi aqui em Chicago. Eu o conheci e o entrevistei em várias ocasiões. Perguntei a ele que tipo de homem era a vítima mais fácil. E ele respondeu, banqueiros. Porque eles pensam que são muito espertos. Talvez agora você não preste muita atenção a fofoqueiros e maledicentes. Desejos não são fatos. Desejos muitas vezes são pais dos fatos. E muita gente tem o mau hábito de alinhar os fatos para harmonizá-los com seus desejos. Sabia disso? Você precisa olhar no espelho quando estiver procurando a pessoa que é capaz de praticar o pensamento preciso. Também tem que se colocar um pouco sob suspeita. Não é? Porque, se quer que uma coisa seja verdade, você muitas vezes vai presumir que ela é verdade e vai agir como se fosse. Se você ama uma pessoa, vai relevar seus defeitos. Se ama muito essa pessoa, talvez nem veja seus defeitos. Precisamos tomar cuidado com como olhamos para aqueles que admiramos até que eles se mostrem por completo. Porque já admirei muita gente que se mostrou perigosa. Muito perigosa. Na verdade, acho que a maior parte dos meus problemas na juventude era a consequência de confiar demais nas pessoas. Quando deixo as pessoas usarem meu nome, nem sempre elas o usam com sabedoria. Isso aconteceu cinco ou seis vezes em minha vida. Porque confiei nas pessoas. Confiei nelas porque as conhecia. Eram boas pessoas e diziam e faziam coisas de que eu gostava. Cuidado com quem faz e diz coisas de que você gosta, porque você vai relevar seus defeitos. Não seja duro demais com o homem que o incomoda e o obriga a se reexaminar. Não seja duro demais com ele, porque a pessoa que o irrita, mas obriga a se examinar cuidadosamente, pode ser o amigo mais importante que você vai ter na vida. Todos nós gostamos de conhecer e nos associar a pessoas que concordam conosco. Isso é da natureza humana. Porém, algumas pessoas a quem você se associa e que concordam com você, embora tudo isso seja muito bom e adorável, podem tirar proveito de você, e tiram. A informação é abundante, e grande parte dela é gratuita. Mas os fatos têm um hábito esquivo, e geralmente é um preço ao se pagar por eles. Certamente, o preço é examiná-los por sua precisão, porque isso é o mínimo que se tem que pagar pelos fatos. Tem uma pergunta que é a favorita do pensador preciso. Quando um pensador ouve uma declaração que não consegue aceitar, ele pergunta imediatamente ao declarante. Como você sabe? Qual é a sua fonte de informação? Se você tem a menor dúvida sobre o que estão dizendo, peça para identificarem a fonte de conhecimento. Porque isso coloca a pessoa na berlinda, e ela não vai conseguir responder. Se você perguntar como ele sabe, e ele responder acreditando, como alguém pode acreditar em alguma coisa a menos que seja baseada em algo? Eu acredito que existe um Deus. Muita gente acredita. Mas aposto que muitas pessoas dizem que acreditam em Deus. Mas não conseguem dar a menor evidência dele. Se forem pressionadas, eu posso dar evidências. Quando falo que acredito em Deus, vocês podem dizer, como você sabe, não tenho evidência de nada neste mundo como tenho da existência de um Criador. Porque a organização deste universo não poderia se prolongar até o fim dos tempos. E é infinito, sem uma primeira causa e um plano para ampará-la. Vocês sabem que essa é uma verdade. No entanto, muita gente tenta provar a presença de Deus de um jeito desonesto que, no meu livro de regras, não constitui evidência nenhuma. Qualquer coisa que exista, inclusive Deus, é possível de prova. E onde não existe essa prova disponível, é seguro presumir que ela não existe. Quando não há fatos disponíveis para embasar uma opinião, um julgamento ou plano, recorre à lógica para ter orientação. Ninguém nunca viu Deus. Mas a lógica diz que ele existe por necessidade. Tem que existir. Ou nós não estaríamos aqui. Não poderíamos estar aqui sem uma primeira causa. Uma inteligência maior que nós. Não poderíamos estar aqui. Vamos falar sobre essa coisa chamada lógica. Há momentos em que você tem um pressentimento. Tem uma sensação de que algumas coisas são verdadeiras. E outras, não. Tome cuidado para respeitar esse pressentimento ou essas sensações. Porque, provavelmente, isso é a inteligência infinita tentando romper a superfície externa e deixando você usar um pouco de lógica. Digamos que um de vocês se levante e diga, minha necessidade definida, ou meu propósito principal, é ganhar os dólar ou um milhão no ano que vem. Qual acham que seria a minha primeira pergunta? Eu perguntaria, como vai fazer isso? Quero ouvir seu plano. E depois de ouvir o plano, o que vou fazer a respeito dele? Aceitá-lo ou rejeitá-lo? Primeiro, vou analisar a pessoa. Sua capacidade de ganhar os dólar ou um milhão. E o que vai dar em troca disso? Minha lógica vai me dizer se o plano para isso é provável, funcional e prático. Isso não exige muito pensamento inteligente. Mas é uma coisa muito importante para se fazer. Eu analisaria seu plano. Analisaria você, suas capacidades, sua experiência anterior e suas conquistas. Analisaria as pessoas que você vai ajudar e as pessoas a quem vai recorrer para conseguir esse milhão de dólares. Quando eu concluir a análise, vou poder dizer que, provavelmente, você vai conseguir. Ou vou poder apontar que é provável que você demore mais que um ano, como pretendia. Por exemplo, talvez leve dois ou três anos. Por outro lado, posso dizer que você não vai conseguir. Se meu raciocínio indicar que essa é a resposta, é exatamente isso que vou dizer. Alguns alunos me fizeram propostas que tive de recusar. Tive que dizer a eles para esquecer o que pretendiam. Porque estavam perdendo tempo. É assim que age um pensador preciso. Ele não permite que as emoções tomem sua frente. Se eu deixasse as emoções pensarem por mim, não faria diferença o que meus alunos se propusessem a fazer. Eu diria que seria possível. Isso leva a uma famosa citação que vocês já viram muitas vezes. Tudo que sua mente puder conceber e acreditar, ela pode realizar. Não quero que ninguém interprete essa citação como tudo que sua mente pode conceber e acreditar, ela vai realizar. Eu disse que ela pode realizar. Entendem a diferença entre as duas coisas? Ela pode, mas não sei se vai. Isso é com você. Só você sabe disso. A extensão em que você usa a sua mente, intensifica a sua fé, a solidez de seus julgamentos e seus planos. Tudo isso interfere no que sua mente pode realizar. É preciso fazer alguns testes duros para separar fatos de informação. Vamos ver como lidamos com isso. Analise a informação. Analise com cuidado inusitado tudo que lê nos jornais ou ouvir no rádio. Crie o hábito de nunca aceitar nenhuma afirmação como fato simplesmente porque a leu ou ouviu de alguém. Declarações que contêm alguma proporção de fato são muitas vezes coloridas intencionalmente, ou por falta de cuidado, para terem um significado errôneo. Em outras palavras, uma meia-verdade é mais perigosa que uma mentira completa. É mais perigosa, porque a meia-verdade pode enganar alguém que entenda a metade dela, mas a considere inteiramente verdadeira. Examine cuidadosamente tudo o que lê nos livros. Seja quem for o autor, nunca aceite as palavras de nenhum escritor sem fazer as seguintes perguntas e ficar satisfeito com as respostas. Isso também se aplica a palestras, declarações, discursos, conversas ou qualquer outra coisa. Aqui vão as regras que proponho. 1. O escritor é uma autoridade reconhecida no assunto de que trata. O escritor, orador, professor ou autor da declaração é a autoridade reconhecida no assunto sobre o qual está falando ou escrevendo. Essa é a primeira pergunta que você faz. 2. O escritor ou orador tem uma segunda intenção ou um motivo pessoal. Além de compartilhar informação precisa, o motivo que leva um homem a escrever um livro, fazer um discurso ou dar uma declaração em público, ou em uma conversa particular. É muito importante. Se você conseguir entender o motivo de um homem quando ele fala, pode determinar quanto lhe é verdadeiro naquilo que está dizendo. 3. O escritor tem interesse financeiro ou outro interesse qualquer no assunto sobre o qual ele escreve ou fala. Quando você descobre qual é o motivo de um homem para qualquer coisa que ele faça, ele não consegue mais enganá-lo, porque você vai ser capaz de farejar a mentira. 4. O escritor é uma pessoa de julgamento sensato. Não é um fanático do assunto sobre o qual escreve. Já vi muita gente dedicada a ponto de ser fanática. Se você quisesse me julgar, por exemplo, não me julgaria pela gravata que uso, pelo terno que visto, ou por meu corte de cabelo. Não me julgaria nem pelo meu jeito de falar, por como falo mal. Você não me julgaria por nenhuma dessas coisas. Você me julgaria por quanto estou influenciando as pessoas para o bem ou para o mal. Esse seria o parâmetro de julgamento. E ele valeria para todo mundo. Você pode não gostar do estilo, da religião ou da política de um homem. Mas, se ele faz um bom trabalho em sua área, ajuda muita gente e não causa nenhum prejuízo. Esqueça o estilo. Não o condene se ele estiver fazendo mais bem do que mal. Antes de aceitar declarações de terceiros como fatos, determine o motivo que os fez dar essas declarações. Determine a reputação do escritor em relação à veracidade. E analise com cuidado inusitado todas as declarações feitas por pessoas que têm fortes motivos ou objetivos que desejam alcançar por meio de suas declarações. Seja igualmente cuidadoso ao aceitar como fatos as declarações de pessoas muito dedicadas que costumam deixar a imaginação correr solta. Use a cautela. Aprenda a ser cauteloso e usar o próprio julgamento. Quem quer que esteja tentando influenciá-lo, use seu julgamento na análise final. E se você não puder confiar no próprio julgamento, há momentos em que um indivíduo não pode confiar no próprio julgamento, porque não sabe o suficiente sobre as circunstâncias que enfrenta. É quando ele tem que recorrer a alguém com mais experiência, educação diferente, ou com uma mente mais aguçada para a análise. A propósito, você consegue imaginar uma empresa bem sucedida composta só por vendedores de ponta. Já ouviu falar em um negócio assim? Eu já. Você deve estar pensando que é algo maravilhoso. Se são só vendedores de ponta, eles vão fechar todos os negócios do mundo. É claro que sim. E também vão gastar todo o dinheiro do mundo. Um milhão. Em toda organização tem que existir um contestador que freia a equipe. Alguém que faz o trabalho desagradável e difícil. E alguém que cruza a linha de chegada. E derruba quem ficar na frente. E faz as coisas acontecerem. Eu não ia querer ser quem fica com as tarefas difíceis. Nem quem freia a equipe. Mas certamente ia querer ter os dois na minha empresa. Se ela fosse muito grande. Evite revelar a resposta que quer de alguém. Quando quiser obter fatos. Não expõe as pessoas que fatos espera descobrir. Por que digo isso? Imaginem se eu disser a vocês. A propósito. Vocês empregavam John Brown. E ele me procurou interessado em um emprego. Acho que ele é maravilhoso. E você? O que acha? Se John Brown tiver defeitos. Certamente não vou conhecê-los com esse tipo de pergunta. Vou. Se quero mesmo me informar sobre John Brown. Que trabalhava para você. Como vou conseguir essa informação? Em primeiro lugar. Não vai ser com você. Prefiro entrar em contato com uma companhia de crédito comercial. Para ter um relatório imparcial sobre ele. Porque é provável que você forneceria a uma companhia de classificação de crédito informações que não daria a mim. É surpreendente a quantidade de informação que se pode obter com a agência comercial certa. Quando você aborda alguém diretamente para pedir informação sobre um homem. A menos que seja muito simpático e favorável. É bem provável que não obtenha os fatos reais. Mas uma versão temperada ou diluída dos fatos. Se fizer uma pergunta a um homem. Não dê a ele a menor ideia sobre o que resposta espera ouvir. Muita gente é preguiçosa. Mesmo. E não quer ter muito trabalho explicando nada. Simplesmente dá a resposta que sabe que você quer. Você vai ser enganado. Vai acreditar nisso e vai se arrepender mais tarde. Use um processo científico. Ciência é a arte de organizar e classificar fatos. Isso é o que significa a ciência. Se você quer ter certeza de que está lidando com fatos. Procure fontes científicas para testá-los. Se possível. Um homem de ciência não tem motivo ou inclinação para modificar. Alterar ou representar maus fatos. Se tivesse essa inclinação. Ele não seria um cientista. Seria um pseudocientista. Ou um impostor. Tem muitos pseudocientistas e impostores neste mundo. Gente que presume saber coisas que não sabe. Equilíbrio cabeça e coração. Suas emoções nem sempre são confiáveis. Na verdade. Na maior parte do tempo. Elas não são confiáveis. Antes de se deixar influenciar demais pelos sentimentos. Dê a sua cabeça uma chance de julgar o assunto em questão. A cabeça é mais confiável que o coração. Mas o que forma uma boa combinação. Equilíbrio. De forma que os dois têm voz igual. Digamos assim. Se equilibrar os dois. Você terá o conforto de encontrar a resposta certa. A pessoa que negligencia esse equilíbrio geralmente se arrepende da negligência. Inimigos do pensamento sensato. Aqui vão alguns dos maiores inimigos do pensamento sensato. 1. Emoção do amor. Está no topo da lista. Como a emoção do amor pode interferir no pensamento de alguém. Se me fizer essa pergunta. Saberei imediatamente que você não teve muitas experiências amorosas. Se você já teve alguma experiência amorosa. Sabe muito bem o quanto ela é perigosa. É como brincar com fósforos perto de explosivos. Não tem aviso prévio para começar a explosão. 2. Ódio. Raiva. Ciúme. Medo. Vingança. Ganância. Vaidade. Egoísmo. Desejar alguma coisa em troca de nada. Procrastinação. Todos são inimigos do pensamento. Fique atento a eles constantemente para ter certeza de estar livre de todos. Se o pensamento em questão for importante para você. Ou se, talvez, todo o seu futuro depende de pensar com precisão. Não é um fato. Seu futuro não depende em grande parte da sua precisão ou falta dela ao pensar. Se não fosse assim. Porque o Criador lhe daria total controle da mente. De que isso adiantaria. A resposta é que a mente é suficiente para todas as suas necessidades. Absolutamente. Pelo menos nesta vida. Não sei se isso é verdade no plano anterior. De onde você veio. Ou no próximo. Para onde vai. Não sei sobre esses planos. Porque não lembro de onde vim e ainda não sei para onde vou. Queria saber. Mas sei bastante sobre onde estou agora. Descobri muita coisa sobre como influenciar meu destino aqui e agora de forma a ter muito prazer com ele. Tenho alegria e posso dar alegria. Aprendi como me tornar útil e justificar minha passagem por aqui. Posso dizer isso porque descobri como manipular minha mente. Mantê-la sob controle e fazê-la realizar as coisas que quero. Jogo fora as circunstâncias que não quero e aceito as que quero. E se não encontro as circunstâncias que quero? O que faço? Eu as crio. É claro. É para isso que servem definição de objetivo e imaginação. Sua mente. Um eterno ponto de interrogação. Sua mente deve ser um eterno ponto de interrogação. Questione tudo e todo mundo até ter certeza de que está lidando com fatos. Faça isso no silêncio de sua mente. Evite se tornar conhecido como alguém que duvida de tudo. Não questione as pessoas verbalmente, porque isso não o levará a lugar nenhum. Em vez disso, questione-as em silêncio, em sua cabeça. Além do mais, se você for muito extrovertido ou verbal nesse questionamento das pessoas, isso as coloca em destaque. Elas se resguardam. E você não consegue a informação que quer. Se procurar a informação sem fazer a lade e aplicar o pensamento preciso, provavelmente encontrará as respostas de que precisa. Seja um bom ouvinte, mas também um pensador preciso enquanto escuta. O que é mais lucrativo? Ser um bom orador ou um bom ouvinte? Por quê? Não conheço nenhuma virtude, ou nenhuma qualidade, que possa ajudar mais o indivíduo a se dar bem neste mundo do que ser um orador eficiente e entusiasmado. No entanto, digo também que é muito mais lucrativo ser um bom ouvinte, um ouvinte analítico, do que ser um bom orador. Permita que sua mente seja um eterno ponto de interrogação. Não quero dizer que deva se tornar um cético ou um desconfiado. Estou dizendo que, seja qual for o material com que estiver lidando, lide com isso a partir do pensamento preciso. Isso vai aumentar sua satisfação com todo o relacionamento que tiver. Você vai ser mais bem sucedido se também for diplomata e sensato. Vai ter muito mais amigos substanciais do que tem com o velho método do julgamento instantâneo, se você for um pensador preciso. A maioria dos seus amigos será formada por amigos que vale a pena ter. Hábitos de pensamento herdados. Seus hábitos de pensamento resultam de herança social e herança física. Observe essas duas fontes com cuidado, mas observe especialmente a herança social. A herança física lhe dá tudo o que você é fisicamente, estatura, formato do corpo e textura da pele, cor dos olhos e do cabelo. Você é a soma de todos os seus ancestrais muito além do que consegue lembrar. Herdou um pouco de suas boas características e um pouco das más. E não há nada que possa fazer a respeito disso. É algo estático. Está ligado ao nascimento. A parte mais importante de quem você é resulta de sua herança social. Isso inclui influências ambientais. Coisas que você deixou penetrar em sua mente e coisas que aceitou como parte de seu caráter. Isso é, de longe, o mais importante. Sua consciência lhe foi dada como um guia quando todas as outras fontes de conhecimento e fatos foram esgotadas. Tome cuidado para usá-la como um guia, não como cúmplice. Você conhece alguém que usa a própria consciência como cúmplice. Em vez de guia, elas convencem a própria consciência de que aquilo que estão fazendo é correto. No fim, a consciência acredita nisso e se torna cúmplice. Comece examinando emoções. Se você deseja sinceramente pensar com precisão, precisa pagar um preço por essa capacidade. E é um preço que não tem a ver com dinheiro. Primeiro, você precisa aprender a examinar cuidadosamente todos os sentimentos submetendo-os à razão. Esse é o primeiro passo do pensamento preciso. Em outras palavras, as coisas que você mais gosta de fazer são as que mais deve examinar. Garanta que elas o levem à realização de algum propósito. E que você vai querer esse objeto depois que o conquistar. Tome cuidado com aquilo que deseja. Porque, quando conseguir, você pode descobrir que não era nada daquilo que queria. Eu poderia dar mil exemplos de gente que pagou ou caro demais pelo que conquistou. Ou queriam muito alguma coisa. Ou tentaram ter demais dela. Ou tiveram demais. Ou não tiveram paz de espírito. Ou não conseguiram equilibrar a vida com essa conquista. O resultado mais triste de minha pesquisa foi o que aprendi sobre os homens ricos que colaboraram para a construção desta filosofia. O fato de não terem tido sucesso, além de dinheiro, foi algo que achei muito triste. Eles não tiveram sucesso porque se tornaram obcecados pela importância de dinheiro e poder. O poder que o dinheiro podia dar a eles. E o dinheiro que o poder podia dar a eles. Baseie opiniões em fatos. Você precisa eliminar o hábito de expressar opiniões que não são baseadas em fatos ou no que você acredita ser um fato. Sabia que você não tem direito a opinar sobre nada. Absolutamente nada. A menos que baseie essa opinião em fatos. Ou no que acredita ser em fatos. Você tem o direito, é claro. Mas quero dizer que você tem a responsabilidade de assumir o que acontece com você se manifesta uma opinião que não é baseada em fatos ou no que acredita ser em fatos. Você pode se enganar. E muita gente passa a vida se enganando com opiniões que não tem base para existir. Você precisa desenvolver o hábito de não se deixar influenciar pelas pessoas de maneira nenhuma só porque gosta delas. Ou porque se relaciona com elas. Ou porque podem ter feito algum favor a você. Administre obrigações. Sei que, quando você faz o esforço extra, coloca muita gente em dívida com você. E quer que isso aconteça. É perfeitamente apropriado e legítimo colocar as pessoas em dívida ajudando-as. Ninguém pode ver problema nisso. Mas tome cuidado ao se deixar influenciar por pessoas só porque elas lhe prestaram um favor. Estou falando agora de gente por quem você fez o esforço extra. Você pode estar nessa posição ou em uma posição na qual alguém o coloca em dívida e não quer nada disso. Desenvolva o hábito de examinar os motivos e as pessoas procurarem algum benefício por meio de sua influência. Controlar emoções. Controle a emoção do amor e a emoção do ódio ou tomar decisões por qualquer propósito. Porque as duas podem desequilibrar seus hábitos de pensamento. Nenhum homem deve tomar decisões quando está zangado. Simplesmente, isso é algo que não se deve fazer. Ao corrigir os filhos, por exemplo, é um engano discipliná-los quando se está com raiva. Em nove de cada dez vezes, você vai fazer e dizer a coisa errada. Ou vai fazer mais mal do que bem. Isso se aplica a muitos adultos também. Se estiver realmente zangado, não tome decisões. Não faça declarações às pessoas quando estiver furioso, porque isso pode acabar lhe causando grande prejuízo. Autodisciplina. Há uma aula sobre autodisciplina. Mas autocontrole e autodisciplina também se aplicam a esta lição. Há muitas ocasiões em que você precisa de muita autodisciplina para ser um pensador preciso. Tem que se conter para não falar e fazer muitas coisas que gostaria de dizer e fazer. Vá com calma. Há muito tempo para você planejar o que vai dizer e fazer. É isso que faz um pensador preciso. Ele não sai chutando tudo. Falando sem pensar como fazem algumas pessoas. Estude cuidadosamente o efeito no ouvinte de qualquer coisa antes de falar a próxima palavra. Não tome decisões nem faça planos antes de ter ponderado com cuidado qual pode ser o efeito em você mesmo e nos outros. Sou capaz de pensar em muitas coisas que eu poderia fazer e me beneficiariam. Mas não beneficiariam vocês. E poderiam até prejudicá-los. No entanto, eu não me envolveria com elas. Porque, em algum momento, teria que pagar por isso. Entenda, tudo que você faz para ou por outra pessoa, faz para ou por você mesmo. Isso volta para você e se multiplica. Essa é outra coisa que se encaixa na categoria do pensamento preciso. Depois de concluir sua doutrinação nesta filosofia, vai aprender a não fazer nada que não queira que volte o afete. Vai aprender a não pensar, dizer e fazer nada que não queira que volte para você mais tarde. Opinião versus fatos. Antes de aceitar como fatos as declarações de outras pessoas, pergunte a você mesmo se essas declarações são benéficas. Pergunte como tiveram acesso ao que chamam de fatos. Quando expressaram opinião, pergunte como sabem que essa opinião é sensata. Não quero a opinião de outra pessoa. Quero fatos. E aí formo minha opinião. Demos fatos. E uns reúno do meu jeito. Diz o pensador preciso, viés, desculpas e justificativas. Aprenda a examinar com cuidado extraordinário todas as afirmações de natureza derrogatória feitas por uma pessoa contra outras. A própria natureza dessas declarações as caracteriza como tendenciosas. Para colocar de um jeito educado, supera o hábito de tentar justificar uma decisão ruim que tomou. Pensadores precisos não fazem isso. Se descobrem que estão errados, revertem a decisão tão depressa quanto a tomaram. Desculpas, justificativas e pensamento preciso nunca são bons companheiros. Ainda não encontrei uma pessoa que não fosse adepta de criar justificativas para as coisas que não fez. Mas deveria ter feito. Muita gente tem uma coleção delas. E não demora muito para juntarem essas desculpas e jogarem em cima de você. Boas desculpas e boas justificativas não significam nada. A menos que haja alguma coisa por trás delas que seja sólida. Algo em que você possa confiar. Se você é um pensador preciso, nunca vai usar as expressões dizem, ouvir falar, ou repetir quem as usa. Em vez disso, identifique a fonte original e tente estabelecer se é confiável. Não é fácil ser um pensador preciso. Tem muita coisa que você precisa fazer para ser um deles. Mas vale a pena. Sem pensamento preciso. As pessoas vão se aproveitar de você. Você não vai ter da vida tanto quanto quer. E nunca será uma pessoa bem equilibrada. Para pensar com precisão. Você precisa ter um conjunto de regras para se guiar. E as encontrará nesta aula. Prossiga nesta lição. Estude-a cuidadosamente. Acrescente suas anotações. Comece agora a pensar com precisão. Comece a colocar essas coisas em prática amanhã cedo. Ou antes. Separe os fatos em duas categorias. Importantes e sem importância. Se aprender a separar fatos de informação. Só esta aula já vai valer mil vezes o que você investiu no curso. Mas tenha certeza de que está lidando com fatos. Estabeleça os fatos quando estiver lidando com eles. Fragmente-os. Jogue fora os fatos sem importância com os quais tem perdido tempo até agora. Até agora.